Eu sei você Lua sem amor, amor sem se dar E eu sei você, são soltes, amor Um palco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sei você, meu amor, eu não sou ninguém Ai, que saudade Que vontade de ver renascer Nossa vida Volta, querida Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinho Tenho os olhos cansados de olhar Para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu sei você, não tenho porquê Porque se você, não sei nem chorar Se chama essa luta Volta, querida Ser o ar Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos teus Teus abraços precisam dos teus Eu sei você, são soltes, amor Tenho os meus braços precisam dos teus Para o além Um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Se você, meu amor, eu não sou ninguém Sem 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 você, meu amor, eu não sou ninguém Música Acorda, 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 mata-me de rir, fala-me de amor, sonja, irmão, sonja, sei de longe, sei de cor, geme de prazer e de pavor, já é madrugada, acorda, 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 vem molhar meu colo, vou te consolar, vem molhar meu colo e dançar no meu braço, vem moleque me dizer onde é que está, ton soleil e ta braça, quem me enfeitiçou, o mar me arrebatou, tu vois le parfum de la cachaça e de suor, gemi de preguiça e de calor, já é madrugada, acorda, 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 Tão solita o exe que me enfeitiçou O mar me arrebatou Tua lupa rando da cachaça e de suor Gêmeo de preguiça e de calor Já é madrugada Acorda, acorda, acorda Aplausos Diz que deu, diz que deu, diz que deu dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que deu, diz que dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará, diz que deu, diz que deu, diz que deu dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que deu, diz que dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará, Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra lhe jogar do mundo, tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me importa cabreiro Na barriga da miséria, eu nasci brasileiro Sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que deu, diz que dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia, bota a mão no meio Tô pernada, três por quatro e nem me despeiteio Porque eu já tô de saco cheio Diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que deu, diz que dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de peludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de fora e fugir da polícia Um dia ainda sou notícia, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que deu, diz que dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará, diz que deu, diz que deu, diz que Deus dará Obrigado 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 Obrigada Obrigado Obrigado Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbordada na memória Das nossas novas gerações No dia, a nossa tábua é mãe tão distraída Sem perceber que eras o que traíra Em temerosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedra a ver do que ele entende Na renda estranha, os carnetais E o dia final que não tirou uma alegria Por trás do movimento que ele via Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval O amor da ala dos farões famintos O bloco dos navores, leões reditos O que Deus não vou levar Meu Deus, meu Deus Vem de perto da cidade Lá, 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 lá A moção da liberdade Até o dia clarear Ai, querida, lá, 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 lá O estandarte do sanatório geral vai passar Ai, querida, lá, 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 lá O estandarte do sanatório geral vai passar Vem o pai de perto da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Umia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que ela subiu da ida Vendendo errosas transações Seus filhos Leiravam assédios pelo continente Leiravam pedras, vento peninente Levando estranhas catedrais No dia final Na direita, uma alegria Lugaz, uma alegria Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval O ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar E os benditos O espírito e o levo O rebar Meu Deus, meu Deus Quem tiver uma cidade Acalmar Ai, que emoção da liberdade Até o dia que alear Ai, que vida, amor, lelê Ai, que vida, amor, lalá O estandarte do sanatório geral vai passar Ai, que vida, amor, lelê Ai, que vida, amor, lalá O estandarte do sanatório geral vai passar Enquanto, enquanto, enquanto Chico Buarque Rios Ferranza, Patrick Muey Carapiccio E Guine Sustraque E profitez-en Pour applaudir Les musiciens de Guine Sustraque Qui ont fait toute cette soirée Bravo, messieurs Venez là, venez là, venez là Autour de Chico, ça va, ça s'est bien passé Ce n'était pas trop embêtant Sûr, hein Tu reviens ou pas ? Je reviens Voilà, on avait envie de faire l'été brésilien Avant tout le monde Et avant que l'été réellement démarre Merci Didier Attends, on tient là Merci à toi C'est gentil Tous les musiciens, l'organisation C'est bien d'inviter les gens comme ce qu'il y a Il était là du début jusqu'à la fin Il nous a bien aidé sur ce coup-là aussi Merci Patrick A bientôt Bon, merde pour la rentrée Pour le film Tio Esperanza C'est quand vous voulez Vous connaissez le chemin Et Carapiccio On a compris Bonne soirée Ciao, ciao, ciao Portez-vous bien Merci A la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501